Com pouco tempo de namoro, já começamos a descobrir o que é o amor, porque o amor não é simplesmente falar eu te amo e é estar presente nos momentos bons. Amor é uma conquista diária. Amor é saber que mesmo com todos os defeitos, é com essa pessoa que você quer estar. Amor é uma conquista. 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 O que é isso? 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 O que é isso?